Poeta checheu da bananeira Faça um verso aí para quem é Pirangueiro Para quem é poiteiro E checheiro Aquela pessoa que come e bebe e não quer pagar Ixi, mano Como é que é poiteiro? Poiteiro Poiteiro? Pirangueiro Pirangueiro? Checheiro Checheiro Aquelas pessoas que comem Que gosta de comer e não quer pagar Que gosta de comer O levito tá mandando Põe checheu Tem que gravar É poiteiro e pirangueiro Tu vai ter Que escutar Essas cabas tudo come E sai daqui e não quer pagar Oi, oi Se mora em meu coração Que eu sou O nego checheu Poeta da natureza Olavi Eu sou fiel No ramo de chamagado Nunca manchei meu papel Aí tá certo Morrei Já vi o mestre da cultura Que nunca foi à escola Cultura dele é cavalo De bom licor e espora Cultura não que checheu Que o repente sai na hora É, aí tá certo